E aí galera, beleza? Tinta o tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, dessa vez aqui é pra trazer duas novidades que foram lançadas para o WhatsApp E essas novidades eu tenho certeza que você vai querer ativar e usar no seu celular, vamos lá? Eu estou na versão 2.17.309 do WhatsApp Certifique-se que você está nessa versão para poder usufruir dessa nova funcionalidade Essa é uma versão beta Abra o WhatsApp na Google Play, desça a tela embaixo e torne-se um testador beta do aplicativo Espere cerca de uns 15 minutos, vai chegar pra você uma atualização Só se atualizar você vai chegar nessa versão Vamos mostrar então a primeira novidade pra vocês Ela se encontra aqui pessoal no status do WhatsApp Agora você tem aquela opção do Facebook Onde você pode colocar um fundo colorido, digitar um texto, adicionar emojis de uma forma muito simples e muito fácil Vamos lá mostrar pra você Bom, então aqui eu dou um clique e já abre o teclado É só eu digitar o texto Aqui embaixo a gente tem as opções pra adicionar emoji É só clicar em cima do emoji e aí ele já abre aqui a aba dos emojis Vamos colocar aqui esse emoji só mesmo pra mostrar pra você Você pode clicar no T e ele vai alterando as fontes E aqui nesta última opção você pode trocar as cores Olha só, várias cores É só você ir clicando e ele vai trocando Depois é só clicar aqui na setinha e ele já vai compartilhar no teu status Bem bacana E com certeza fará a diferença Então olha só, status compartilhado Essa era a primeira novidade que eu queria trazer pra vocês Bom pessoal, a segunda funcionalidade que eu quero mostrar agora pra vocês Já foi liberada já tem um tempo Entretanto, eu não mostrei aqui no canal E acredito que boa parte dos usuários também ainda não percebeu E por isso eu estou implementando ela neste vídeo Agora no WhatsApp Web temos a opção do menu status Você dá um clique E aí como você pode ver a gente tem aí a aba status Como podemos observar Essa função está em fase bastante inicial O design também acho que tem que ser trabalhado Não é possível você enviar uma foto ou capturar uma foto a partir do seu computador Só é possível você visualizar o status que você enviou E os que os seus amigos enviaram Mas é uma novidade do WhatsApp Web A gente percebe que o WhatsApp Web não recebe tantas atualizações E quando recebe a gente precisa trazer aqui pra vocês Então é isso aí E este foi mais um vídeo aqui do Detail Tutors Gostou das novidades? Deixe aqui nos comentários Compartilha esse vídeo lá no WhatsApp Lá no Facebook Lá no Instagram Com os seus amigos E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau